Isaac Isaac O povo precisa da realidade Mas tenha cuidado com as sutilezas Vovó já dizia, beleza, não faz a mesa Existe um jeito de viver, eu sei Existe um jeito de fazer, eu sei Mas precisa assumir o compromisso Existe um jeito E se for preciso morra, pois E vale Que o povo anda morto de fome E vale Que o povo anda mais sendo fome Meu filho, vamos dançar esse reggae Isaac Vamos cantar esse reggae O povo precisa da realidade Mas tenha cuidado com as sutilezas Vovó já dizia, beleza, não faz a mesa Existe um jeito de viver, eu sei Isaac Existe mil formas de fazer, eu sei Isaac Mas precisa assumir o compromisso Isaac E se for preciso morra por isso E fale E fale Que o povo anda morto de fome E fale Que o povo anda massa de fome E fale Isaac E fale E fale E fale E fale E fale E fale Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui